Uma programação diferente para as férias. Que tal ir a um museu? Nesta reportagem você vai conhecer o Museu de Arte Popular de Diadema em São Paulo. O convite está feito. Veja mais informações na reportagem da redação da NBR. Andar por estes corredores é embarcar numa viagem. Os destinos são variados. Se confundem em meio aos trabalhos que brotam por todo lado. E não importa o tamanho do museu, grandes ou pequenos, os acervos dessas casas da memória ganham destaque na Semana de Museus. Os impactos que ela traz é o aumento do público visitante. E também ela fomenta, ela divulga a imagem do museu. Ela instiga essas instituições a se aproximarem mais da comunidade, a desenvolverem atividades especiais e atrair cada vez mais público. Em 2013, o evento gerou cerca de 1.600 empregos. No ano passado, participaram mais de 1.300 instituições, com aumento de 103% no número de visitantes no período. O Museu de Arte Popular de Diadema, cidade da Grande São Paulo, participa da semana. As obras em exposição estão ligadas à história dos migrantes que deram origem à cidade, a maioria do Nordeste e Norte de Minas Gerais. Um projeto de cultura popular, especificamente no Museu de Arte Popular, foi levando em característica, foi respeitando as características sócio-históricas que compõem essa cidade. Não deixamos de pensar também nas primeiras pessoas que fundaram a cidade, mas o que mais percebemos, a característica principal, é o povo nordestino migrante. Temas do cotidiano muito colorido. Matéria-prima lapidada, que forma narrativas do universo religioso, político ou social. e a população da cidade conhece o museu que guarda essas obras de grandes mestres da arte popular. Conheço não só esse museu, como vários outros museus aqui e em outras capitais do Brasil, né? E eu, inclusive, admiro e acredito que deve ter, sim, o museu, para trazer o conhecimento da antiguidade, o conhecimento atual. Então, isso é muito importante. Tanto para nós estar relembrando o passado, como também, né? Para aquelas pessoas jovens, né? Estar se atualizando. Você fica por dentro das histórias antigas, né? Madeira, cerâmica, telas e pinturas, tudo isso na mão do artista, dá vida a obras que ampliam o pensamento. Esse ano, a 13ª edição da Semana de Museus tem como tema a sociedade sustentável e a arte popular é terreno fértil para descobrir novas relações com o mundo à nossa volta. O artista popular, ele pode não ser uma academia, mas ele tem, né, como tema, como um dos seus temas, a questão da sustentabilidade, né? A questão da ecologia, para ele retratar muitos problemas do cotidiano, ele também retrata a questão da sustentabilidade e as necessidades que a sociedade tem. E o convite para a viagem está feito. Afinal de contas, cada obra do museu é uma ponte que conecta histórias e ajuda a entender o dia a dia. Legenda Adriana Zanotto